No sábado, a escola SESI, que irá realizar uma competição de robótica, levou seus alunos para o shopping. O intuito é aproximar a robótica da sociedade. Tudo começa como uma brincadeira. As crianças são atraídas para os robôs de forma recreativa, mas logo vão aprendendo que a robótica pode mudar a vida delas. Alunos do time de robótica do SESI de Três Lagos tiveram uma noite diferente no último sábado. Prestes à competição de qual é o melhor robô, que acontece em dezembro, eles fizeram uma demonstração e, por que não, um treino no shopping de Três Lagoas. Quando se fala em robótica, logo a gente pensa em algo futurista ou de país de primeiro mundo. E esta escola aqui em Três Lagos está mostrando justamente o contrário. Trazer a robótica para próximo do público, principalmente das crianças e dos adolescentes. E de acordo com o diretor da escola, o objetivo é mostrar para a sociedade que a robótica já está inserida na vida dos Três Lagoenses, como explica Klesler Menegoli. Nós temos essa intenção de trazer para um shopping justamente porque a gente sabe que esse é um ambiente do público jovem. A gente acredita que todo mundo está aqui passando, tem a curiosidade, quer conhecer, consegue ver que aquilo está próximo da sua realidade, né? Pode se envolver assim como os demais jovens que estão aqui se envolvendo. Então, esse é o objetivo. Esse jovem com o qual nós lidamos hoje, que está em processo de formação, ele é o jovem do século XXI. Ele é tecnológico por natureza. A gente disse que a tecnologia está no seu DNA. Então, quando você traz para o currículo dele disciplinas que trabalham com inovação, que trabalham com tecnologia, que trabalham com digital, ele consegue ver propósito, finalidade naquelas disciplinas todas que eles estão estudando em sala de aula. A escola SESI insere a robótica em toda a sua grade curricular, ou seja, todas as disciplinas são inseridas na robótica. E esses jovens vão evoluindo desde um robô com peças maiores até os mais elaborados. A professora Bruna tem acompanhado essas crianças e adolescentes e nota como eles também evoluem. O curso de robótica que nós oferecemos, ele é curricular, então diariamente eles vão ter contato, seja de forma física, igual a gente consegue ver pelas imagens, ou em plataformas digitais também, pelo computador. E assim, eles vão avançando de níveis. Como pode ver, a gente começa por um nível sensorial, bem simples, com peças de Lego maiores. A gente vai aperfeiçoando um pouco a dificuldade, até a hora que a gente chega a robôs com mais autonomia, com a programação mais elaborada, a programação que você encontra em sites, em empresas já, que a gente utiliza ferramentas normais, do dia a dia já, para construir ele mesmo. Então ela tem um processo, né? Eles vão passando por essas fases até a hora que eles se formam no ensino médio. E por falar em mudanças, nós conhecemos o Victor Leander, de 12 anos. Durante a entrevista, ele nos explicou sobre o robô que ele está trabalhando há dois anos. Se ele fosse trabalhar numa indústria, eu acho que seria para outras coisas, tipo carregar, suprimentos, essas coisas assim. Para programar o robô, a gente tem que colocar ele, conectar ele, se tiver via Bluetooth no computador, a gente conecta ele no computador, no robô. Aí a gente coloca o Port View, que é um programa que a gente calcula o tanto que ele tem que andar, o tanto que ele tem que virar, para baixar a garra, essas coisas. E a gente coloca no computador. Depois que colocou no computador, a gente salva e ele vem com o robô. O que não sabíamos é que ele foi diagnosticado com transtorno, o qual dificultava no aprendizado. E a robótica tem ajudado a melhorar o transtorno de concentração. E hoje, ele é um menino muito mais dedicado aos estudos de quando foi descoberto o transtorno, como explica a mãe do Victor. É, então a gente não esperava, não imaginava que seria algo tão assim. E ele tem se dedicado também, não só na parte da robótica, mas na escola. Em questão das notas, tem sido só nota boa, só nota alta, por conta que ele sabe que tem que se empanhar não só na robótica, mas nas matérias também. Tem feito muita diferença. Ele agora está mais concentrado, dedicado, eu vejo o esforço dele em casa, dá uns horários, ele quer ir, está sempre motivado. No caso do transtorno, ele tira um pouco dessa motivação, mas eu vi nele aquele empenho, aquela vontade de aprender, de querer. Tem mudado muito a vida dele. A escola SESI está de parabéns, mudou muito a nossa vida. Em questão dele, ele está super animado, super feliz. A robótica está cada vez mais inserida nas indústrias, no cotidiano das pessoas. Além de estar ajudando esses jovens a escolherem uma profissão para o futuro. E vale lembrar que Três Lagos é um polo industrial que cada vez mais precisa de mão de obra especializada. Ou seja, que começa como uma brincadeira, pode terminar com uma carreira de sucesso na indústria. É importante falar sobre a questão do pensamento computacional, do pensamento tecnológico que nós buscamos desenvolver. Então, quando você desenvolve no adolescente, na criança, desde até a infância, esse pensamento computacional, essas habilidades, que são habilidades tecnológicas, esse adolescente, quando ele chega lá, na ponta, que é a introdução dele no mundo do trabalho, ele já vai estar muito mais apto para fazer suas escolhas e para se aprimorar. E a indústria vai ter facilidade também em poder moldar esse jovem de acordo com as suas necessidades.